O que é isso? E todos conseguem dizer que esse meu homem tem pembá Não dei ouvidos pois não quis ser até chegar o problema Saí só com as minhas amigas, sabe o que ele me fez? Me mordeu na bochecha, me arranhou na cintura Me tossou por do peito sem falar daquelas basulas Me regou toda a roupa, me empurrou na botija Me tocou com a panela de sopa no dia seguinte torrija Betinho é mamã, Betinho, Betinho Betinho, Betinho É pra fazer isso na vida saléa, não vi de ti Vi da caixa Betinho é um homem bonito, alto charmoso e muito especial Me trouxe bloco aqui pra banda e me tirou já de Portugal Ele vivia muito tudo e me dava tudo o povo dizia que pembá E me avisaram que ele era bruto e que gostava de sembá Mas eu não acreditei, sempre pensei que só fosse por atos Em casa é tão gentile que até ele me me tirava os pratos Mas comem que todos conseguem dizer que esse meu homem tem pembá Não dei ouvidos pois não quis ser até chegar o bocadar Eu vou numa borda Me mordou na bochecha, me arranhou na cintura Me dançou com o pente sem falar daquela e basura Me arraigou toda a roupa, me empurrou na botija Me tocou com a panela de sopa no dia seguinte torrija Betinho é mamã, Betinho 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 É o seguinte as minhas imagens Minhas notas não tive o produto na contra Todo mundo me vê Um homem bem bem pra me fazer isso vocês acham mesmo Tu me fez bem bem como um pai Esse que nem tão, esse que nem tão, esse que me mordeu na bochecha Que me arranhou na cintura Que me dançou com o pente sem falar daquela e basura Que me regou toda a roupa, que me empurrou na botija Que me deu com a panela de sopa no dia seguinte torrija Betinho é mamã Betinho 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 Filha alheia Betinho Betinho Fiquei feliz Fiquei feliz Levei lá o bilhete dela e as cuecas e a chinela Mostrei a casa Falei buscar Livrei de medo Ah mulher Agora preciso de voltar em Portugal Me liguem só no teu dinheiro, família Mas pode, policia, pedinho, beijinho